Como resolver aí o erro do Valorant, onde diz que o sistema operacional não tem suporte. Tem algumas coisas que você pode estar fazendo. A primeira delas é no Client, aqui você vem aqui nesse bonequinho do lado, clica nele, vem aqui em Settings ou Configurações, e aqui você vai vir no Valorant, e você vai clicar em Reparar aqui, tá? Pode levar um tempo, aí você vai ter que realmente esperar. Bom, para algumas pessoas, fazer isso já resolve. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui no ícone do Valorant, com o botão direito do mouse, e você vem em Propriedades. Aqui você vai vir na aba Compatibilidade, e vai marcar aqui Executar este programa em Modo de Compatibilidade. Se você estiver no Windows 10, você pode tentar aqui com o 8, com o 7, se você estiver no 11, você pode tentar com o 10. Aqui também marca essa caixa aqui de Executar como Administrador, dá um Aplicar, dá um OK. Bom, algumas pessoas também dizem que o problema delas foram resolvido, mudando o nome da sua conta, ou mudando também o idioma aí, tá? Mas então é isso, eu te ajudei, deixa o like, se inscreve e até mais.